Olá, Cassiano Bittencourt, pelo bem, estamos aqui pra falar do evento do dia. Eu achei que eu tinha conseguido passar a ideia hoje através do Reels e do Shorts no canal e no Instagram, no Instagram e no canal, respectivamente, mas com o xilique do Nelore, o gado da extrema esquerda, e o Angus, o gado da extrema direita, eu percebi que não é tão simples assim. Inocente, né, cara? Assim, ledo engano meu achar que ia se resolver naquilo ali, e, obviamente, exigir uma quantidade considerável a mais de explicação, que eu acho também que não vai ser muito resolutiva aqui, mas de qualquer forma, vamos tentar. Sabe nada inocente, né, como diria o cumpadre de Washington. Então, vamos miuçar aqui o acontecido. Primeiramente, a gente tem uma decisão tomada pelo TSE, pelo TSE, TSE, ST, TSE, que dificilmente será revertida pelo STF, tá? Então, assim, acho que é TSE agora, eu fiquei na dúvida aqui, mas vocês sabem. O Supremo Eleitoral, tá? Que dificilmente será revertida pelo STF, tá? Isso é um fato. Não sou eu que estou dizendo, não é uma escolha minha, não foi eu que mandei. É um fato, é um fato. Muito pouco provável que seja revertido e aquilo ali implica na ineligibidade do Bolsonaro, certo? Concordando ou não concordando com isso, esse julgamento cabe a cada um, de quem acha que está certo, de quem acha que está errado, há de se avaliar como isso muda o cenário dos investimentos econômico, político e por aí vai. É justamente a tarefa a qual eu me proponho aqui. Somos todos coleguinhas, nenhuma necessidade de morder. Não tem necessidade de rosnar nem de morder, tá? O sistema eleitoral brasileiro, em dois turnos, cria uma dinâmica aqui. Quando da presença de forças enraizadas e atagônicas, caso de Lula e Bolsonaro, resulta em uma escolha que acaba sendo binária, tá? Um parênteses aqui, para efeito explicativo e apenas explicativo, a gente vai chamar os lados de extremos, dado que a gente tem a existência de uma parcela considerável da população que não é nem para lá, nem para cá, o centro, ainda com licença poética, dado o antagonismo, que tal se a gente chamar de esquerda e direita? Então, extrema esquerda e extrema direita, só para diferenciar os lados antagônicos, tá? Voltando, a escolha acaba sendo binária, tá? Pelo fato de que ambas as presenças antagônicas, extrema esquerda e extrema direita, têm base sólida eleitoral votante, certo? No caso do Brasil aqui, cada uma delas tem aproximadamente 30% do eleitorado, que não mudarão de opinião em nenhuma ocasião. Bolsonaro pode atirar em alguém na Avenida Paulista, Lula pode fazer alguma coisa, não vai mudar, certo? Vão votar focado no expoente daquele pensamento que eles têm e não vai alterar nada. E o centro, tá? No caso aqui do Brasil, 40%, apesar de ser maioria, é composto de uma pluralidade de pensamentos que não estimula a convergência do voto em um candidato apenas, certo? Não construindo, dado que não é construído, com base no culto à personalidade. Então não tem uma personalidade expoente que levanta e que puxa aquele bloco de 40%, certo? Geralmente eles são pensamentos que vão se dividir nas últimas leições, por exemplo, entre Alckmin, Amoedo, Tebet e por aí vai, tá? Seja lá quem for que esteja ali representando mais ao centro. E por conseguinte, se ver sem representação no segundo turno, é dado que eu tenho dois turnos, o primeiro com aqueles blocos consolidados de 30% cada um, o meio de 40% disseminado, acaba criando uma dinâmica onde vão para o segundo turno justamente os dois expoentes, tá? Isso compreendido o fato de que os extremos não mudarão de opinião, tá? E que o centro é incapaz de viabilizar candidato próprio no segundo turno, pelo que foi explicado agora, a saída de um dos extremos, nesse caso o Bolsonaro, deixa órfã uma parcela grande da população votante, certo? Que nunca vai estar vinculada ao outro extremo. Então quem é bolsonarista jamais, jamais vai votar no Lula, certo? Isso é com sentido, certo? O que abre espaço para quê? Para um candidato o mais verossímil possível, o mais próximo possível do expoente, no caso Bolsonaro, tá? Que tem a viabilidade eleitoral e que, dada a singularidade das figuras como Bolsonaro e Lula, o que significa dizer são raras essas figuras, acaba tendo, nessa escassez, o surgimento de opções menos arraigada a esse extremo, com uma figura menos messiânica, caso de Lula e Bolsonaro, certo? Então menos arraigado aquilo. Ou se preferir, uma outra forma de ver isso, é mais ao centro. Menos para lá, mais ao centro, certo? Que nesse momento se apresenta, até o momento, como a figura do Tarcísio, certo? Mais à direita, mas não, indiscutivelmente, não no mesmo nível que o Bolsonaro, certo? Dado que uma vez, no segundo turno, onde os candidatos são definidos pelos extremos, a gente já definiu aqui que quem joga para o segundo turno são justamente os extremos, quem define o vencedor da eleição como um todo no segundo turno é o centro, os 40% que estão dispostos ali a escolher um ao outro, certo? A mudar de opinião, a gente tem o quê? Uma disputa de atração nesse cenário, certo? Que, quando a gente tem extremos nas duas pontas, exige pouca maleabilidade dos candidatos, certo? Porque uma vez que o outro é um extremo e eu sou um extremo, eu basicamente preciso provar que eu sou um delta melhor, menos pior do que o outro, não preciso ceder tanto para que o centro se agregue a mim. A gente viu, por exemplo, isso na eleição de 2018 e na eleição de 2022. Em 2018 a gente vinha de um trauma com o PT e com a Dilma e afundando a economia e impeachment e por aí vai, de modo que viu-se no Bolsonaro a chance de uma coisa diferente, talvez mais positiva. Ele teve que ceder pouco nos pensamentos em geral dele. A mesma coisa aconteceu com o Lula no segundo turno dessa eleição agora. onde ele teve que ceder alguma coisa, mas não propriamente fazer um grande movimento ao centro. A gente viu, inclusive, pelo começo do governo agora que as falas, a defesa de ditador, de esquerda e por aí vai continua basicamente a mesma. Mas quando um dos dois já conversa mais com o centro, quando uma dessas duas opções no segundo turno já conversa mais com o centro, que é o caso do Tarcísio, tende a exigir do outro extremo, que nesse caso seria alguém do PT ou o próprio Lula, tende a exigir dessa outra ponta extrema maior maleabilidade. Certo? Por quê? Pela necessidade de briga pelos 40% do centro e o contraponto dele não ser aquele extremo dicotômico que permite a ele agir do jeito que ele é com delta de mudança. Certo? Se é uma figura mais ao centro aqui, você exige o quê? Que essa figura mais ao extremo caminhe mais para o centro ou você acaba isolado aqui a figura de extremo isolado com aqueles 30%, coisa que aconteceu em várias eleições com o Lula antes dele ganhar a primeira, certo? É lá para trás. Se você não tem essa disponibilidade de andar mais ao centro, quanto menos extremo é essa figura aqui do outro ponto, mais você tem que andar ao centro dessa forma. De modo que cria uma dinâmica que gera um resultado propositivo as propostas, as ideias mais ao centro, o que eu vejo como mais positivo para o cenário em geral. Ergo, por conseguinte, o efeito da decisão proferida hoje, proferida, não fui eu que escolhi, é o que é, já foi proferida, a decisão já está dada, já temos aí o reflexo, certo? Da ineligibilidade do Bolsonaro é vista por mim como tendo efeitos positivos justamente pelo explicado agora, que deve trazer a vertente das próximas escolhas eleitorais mais ao centro, tá? E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre latirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera, como era o detalhe, um grande, grande, grande beijo a todo mundo, Nelore, Angus, todo mundo mesmo, galera do centro, geral, tá? E a gente se fala daqui a pouco no Compôr da Tese, valeu galera, beijão!